Forró, garotos, bom de festa Canal GKCDs, no Youtube, o moral do Baratinga, vai! Olho na janela e não te vejo Sinto tanta falta dos seus beijos Vem minha linda, vem me amar Que com você eu quero me casar E vai sempre viver ao seu lado Vem minha linda, vem me amar Que com você eu quero me casar E vai sempre viver ao seu lado Vem, vem que eu estou te amando Vem minha linda, eu estou te esperando Eu não consigo mais te esquecer E essa moda vai pro meu grande parceiro Marcos E forró deles É nóis, parceiro Olho na janela e não te vejo Sinto tanta falta dos seus beijos Vem minha linda, vem me amar Que com você eu quero me casar E vai sempre viver ao seu lado Vem minha linda, vem me amar Que com você eu quero me casar E vai sempre viver ao seu lado Vem minha linda, vem me amar Vem, vem que eu estou te amando Vem minha linda, eu estou te esperando Eu não consigo mais te esquecer Vem, vem que eu estou te amando Vem minha linda, eu estou te esperando Eu não consigo viver sem você Vem, vem que eu estou te amando Vem minha linda, eu estou te esperando Eu não consigo mais te esquecer Forró, garotos, bom de festa Olha, os garotos, bom de festa aí de novo Vem, agora no volume 2 Estúdio, Tropical e os gravam tudo ao vivo Se embora é januário Olha, nós aí de novo E a pancada é essa Bora dançar com a rock Os garotos, bom de festa Esse sucesso novo que explodiu Garotos, bom de festa conquistando o Brasil Nos vazinhos da cidade só toca o nosso som A galera comentando esse forró é bom Por onde a gente passa só animação Se tem garoto bom, despresta o forró é bom Olha, nós aí de novo E a pancada é essa Bora dançar com a rock Os garotos, bom de festa Esse sucesso novo que explodiu Garotos, bom de festa conquistando o Brasil Nos vazinhos da cidade só toca o nosso som A galera comentando esse forró é bom Por onde a gente passa só animação Se tem garoto bom, despresta o forró é bom E é garoto bom, despresta o forró é bom Porque saiu de vez da minha vida Deixando no meu peito uma perita Aquele aperto de mão E um beijo de desperdida Machucou meu coração Oh, e essa moda apaixonada É do nosso guitarrista Silva Puxa essa guitarra, garoto Garotos, vamos de festa Amor Quando vem na minha memória Lembrança do passado daqueles momentos Amor que vivemos de glória E não sai do meu pensamento Nesse momento eu te peço Abre a gaveta da sua cabeça E tente recordar Quem sabe talvez possam recomeçar Lembre daquele dia na sua casa Ouvindo seus pais conversar Sentado no banquinho da sala Nosso casamento planejar Nosso casamento planejar Paixão Isso é a razão Porque durante todos esses anos Sofre meu coração Por isso eu chamo seu nome Melri Melri Porque saiu de vez da minha vida Abre a gaveta da minha vida Deixando no meu peito uma perita Aquele aperto de mão E um beijo de despedida Machucou meu coração Aquele aperto de mão Aquele aperto de mão E um beijo de despedida Machucou meu coração Alô meu parceiro Se vão Vamos deixar as mel Embarando Meu parceiro Machucou meu coração Isso é a razão Porque durante todos esses anos Sofre meu coração Por isso eu chamo seu nome Porque durante todos esses anos Sofre meu coração Por isso eu chamo seu nome Melri Porque saiu de vez da minha vida Deixando no meu peito uma perita Aquele aperto de mão E um beijo de despedida Machucou meu coração Aquele aperto de mão E um beijo de despedida Machucou meu coração Aquele aperto de mão Aquele aperto de mão Aquele aperto de mão Forró, garotos, onde festa? 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 Forró, garotos, garotos, que festa? Forró, garotos, onde festa? Vamos tocar uma festa no interior Lá o povo dança até maio ser o dia Os velhinhos dançando, cuidado na morena Pra tentar botar no chão e a poeira assim Vamos tocar uma festa no interior Lá o povo dança até maio ser o dia Os velhinhos dançando, cuidado na morena Pra tentar botar no chão e a poeira assim Eita festa, que marcou a minha vida Nunca vi festa animada Igual festa de família Eita festa, quem entrou pra minha história Festa boa igual essa, vai Fica pra sempre na memória Eita festa, que marcou a minha vida Nunca vi festa animada Igual festa de família Eita festa, que entrou pra minha história Festa boa igual essa, vai Fica pra sempre na memória Vamos tocar uma festa no interior Lá o povo dança até maio ser o dia Os velhinhos dançando, cuidado na morena Pra tentar botar no chão e a poeira assim Vamos tocar uma festa no interior Lá o povo dança até maio ser o dia Os velhinhos dançando, cuidado na morena Pra tentar botar no chão e a poeira assim Eita festa, quem entrou pra minha história Eita festa, quem entrou pra minha história Nunca vi festa animada Nunca vi festa animada Igual festa de família Eita festa, quem entrou pra minha história Festa boa igual essa, vai Fica pra sempre na memória Forró, garotos, bom de festa Amigo com delicadeza, faça essa cadeira E vamos conversar A de um amor bandido que envolveu comigo E que me machuca A história de um conto de fata Ela me contava E agora tudo se acabou Ela foi embora e levou tudo Minha felicidade e o meu mundo Inclusive meu grande amor Ela foi embora e levou tudo Minha felicidade e o meu mundo Inclusive meu grande amor Por favor amigo Começa a voz aqui comigo Começa a voz aqui comigo Eu tô de coração ferido Dei tempo ao tempo E agora tudo se acabou Perdi o meu eterno amor Minha vida agora é beber e chorar Perdi o meu eterno amor Minha vida agora é beber e chorar Quero mandar um abraço Quero mandar um abraço pro canto E vou postar toda essa música Meu parceiro Gabião Santos Em Monte Alegre De Goiás Valeu parceiro Amigo com delicadeza Passa essa cadeira E vamos conversar Falar de um amor bandido Que envolveu comigo E que me machuca A história de um conto de fata Que ela me contava E agora tudo se acabou Ela foi embora e levou tudo Minha felicidade e o meu mundo Inclusive meu grande amor Ela foi embora e levou tudo Minha felicidade e o meu mundo Inclusive meu grande amor Por favor amigo Começa a voz aqui comigo Eu tô de coração ferido Minha mulher não vai mais voltar Tem tempo ao tempo Tem tempo ao tempo E agora tudo se acabou É desejo e chorar Perdi o meu eterno amor Minha vida agora É desejo e chorar Forró, garoto, garoto, ponte peste Oh, trem, apaixonado E na guitarra Se o ronha não me deixe Puxa essa guitarra, garoto Essa noite foi tão ruim Porque eu tive um lindo sonho com você Sonhei que tínhamos casado Me tava esperando Nosso filho nascer Parecia ser realidade Tudo que estava vivendo no sonho Se vão ficar junto Se vão ficar junto eu não sei Mas sempre eu acreditei E hoje a caminho A gente estamos De hoje em diante Eu quero estar sempre ao seu lado Te amar a vida inteira Eu quero ser o seu namorado De hoje em diante Eu quero estar sempre com você Te amar a vida inteira E ver nosso sonho acontecer E pra cantar com nós Nossos amigos Jandoaro e Sebastião Colis Do sonho Bonde Tropical Deixem com nós Garotos vão de festa É Bonde Tropical Tamo junto hein Essa noite foi tão linda Porque eu tive um lindo sonho com você Sonhei que tínhamos casado Que tava esperando Nossos filhos nascer Parecia ser realidade Tudo que estava vivendo no sonho Se vão ficar junto eu não sei Mas sempre eu acreditei E hoje a caminho A gente estamos De hoje em diante Eu quero estar sempre ao seu lado Te amar a vida inteira Eu quero ser o seu namorado Eu quero ser o seu namorado De hoje em diante Eu quero estar sempre com você Te amar a vida inteira E ver nossos sonhos acontecer De hoje em diante Eu quero estar sempre ao seu lado Te amar a vida inteira Eu quero ser o seu namorado De hoje em diante De hoje em diante Eu quero estar sempre com você Te amar a vida inteira E ver nossos sonhos acontecer Falou meus parceiros do forró Ponte Tropical Sucesso pra vocês Garou Aí é sucesso Garou Fusbão de festa E Ponte Tropical Estúdio Tropical Music Gravando Ao vivo Eu te encontrei Foi na balada E agora você quer mudar Ei Já tá querendo ser minha dona Tô fazendo coisas pra me magoar Fica E agora eu vou sair Com outra garota eu vou me divertir Já não tenho mais nada pra te falar Fica E agora eu vou sair Com outra garota eu vou me divertir Já não tenho mais nada pra te falar E essa vai pro meu irmão Júlio Cé Forró Garotos Bom de festa Eu sei que a nossa história de amor Nunca mais se acabará assim A gente se encontrou Foi na balada Agora eu vou te esquecer O outro amor de balada Ei Eu te encontrei Foi na balada E agora você quer mudar Ei Já tá querendo ser minha dona Tô fazendo coisas pra me magoar Fica E agora eu vou sair Com outra garota eu vou me divertir Já não tenho mais nada pra te falar Fica E agora eu vou sair Com outra garota eu vou me divertir Já não tenho mais nada pra te falar Sei que a nossa história de amor Nunca mais se acabará assim A gente se encontrou Foi na balada Agora eu vou te esquecer O outro amor de balada Ei Eu te encontrei Foi na balada E agora você quer mudar Ei Já tá querendo ser minha dona Tô fazendo coisas pra me magoar Fica E agora eu vou sair Com outra garota eu vou me divertir Já não tenho mais nada pra te falar Fica E agora eu vou sair Com outra garota eu vou me divertir Já não tenho mais nada pra te falar Porra Garota E agora eu vou sair Solta o swingão, solta o swingão Simbora, Silvão, puxa essa guitarra, meu filho Estúdio Tropical Music gravando tudo ao vivo Simbora, Januário Os garotos vão de festa, tá convidando a galera Para ouvir, observar os swingados dos feras A morena e a lourinha vai fazer um desafio Vai descendo esse salão mostrando seu estilo Os garotos vão de festa, tá convidado e a guitarra Vai fazer o swingado pra galera balançar Desce, desce, desce moreninha Sobe, sobe, sobe moreninha Desce, desce, desce lourinha Sobe, sobe, sobe lourinha Desce, desce, desce menina Sobe, sobe, sobe meninas Mexe, mexe, mexe menina Agora eu quero ver quem vai ser a bailarina Agora eu quero ver as novinhas descendo assim ó Os garotos vão de festa, tá convidando a galera Para ouvir, observar os swingados dos feras A morena e a lourinha vai fazer um desafio Vai descendo esse salão mostrando seu estilo Os garotos vão de festa com o teclado e a guitarra Vai fazer o swingado pra galera balançar Desce, 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 desce moreninha Sobe, sobe, sobe moreninha Desce, desce, desce lourinha Sobe, sobe, sobe lourinha Desce, desce, desce menina Sobe, sobe, sobe meninas Mexe, mexe, mexe menina Agora eu quero ver quem vai ser a bailarina E agora eu quero ver quem vai ser a bailarina Porra, garotos, mão de festa Estou tentando entender os seus pensamentos O que que você mudou tanto durante esse tempo Estou ficando quase louco tentando entender Você com suas loucuras só me faz sofrer Diga pra mim o que é melhor pra você Será se dá pra continuar a nossa relação Ou vamos por um fim nessa união Viver só prenda se não dá Mas não Vai ser difícil acreditar Que tudo acabou A gente lutou tanto Pense nosso amor A gente lutou tanto A gente tentou Estou tentando entender os seus pensamentos Por que que você mudou tanto Por que que você mudou tanto durante esse tempo Estou ficando tanto durante esse tempo Estou ficando quase louco tentando entender Você com suas loucura Você com suas loucuras só me faz sofrer Diga pra mim o que é melhor pra você Será se dá pra continuar a nossa relação Ou vamos por um fim nessa união Viver só prenda se não dá Mas não Porra! Garotos vão de festa Mas se ele quiser acreditar Que tudo acabou A gente lutou tanto Pense nosso amor A gente lutou tanto A gente tentou Será se dá pra continuar A nossa relação Ou vamos por um fim nessa união Viver só prenda se não dá Mas não Vai ser difícil acreditar Que tudo acabou A gente lutou tanto Pra ser nosso amor A gente lutou tanto A gente tentou Música Música Porra! Garotos! Bom dia! Viva! Viva! Depois que você foi embora, minha vida mudou tanto Eu tento mas não consigo, se aquele cara de antes De noite no boteco, bebendo pra esquecer De você que foi embora, nunca mais veio me ver Saudade de um dia tanto, não sei mais o que fazer Pra curar essa paixão, meu remédio é beber Faz assim comigo não, paixão, tem dó Depois que você foi embora, minha vida é na pior Faz assim comigo não, paixão, tem pena Eu não aguento mais viver sem essa morena Faz assim comigo não, paixão, tem dó Depois que você foi embora, minha vida é na pior Faz assim comigo não, paixão, tem pena Eu não aguento mais viver sem essa morena Depois que você foi embora, minha vida mudou tanto Eu tento mas não consigo, se aquele cara de antes De noite no boteco, bebendo pra esquecer De você que foi embora, nunca mais veio me ver Saudade de um dia tanto, não sei mais o que fazer Pra curar essa paixão, meu remédio é beber Faz assim comigo não, paixão, tem dó Faz assim comigo não, paixão, tem dó Depois que você foi embora, minha vida é na pior Faz assim comigo não, paixão, tem pena Eu não aguento mais viver sem essa morena Faz assim comigo não, paixão, tem dó Depois que você foi embora, minha vida é na pior Depois que você foi embora, minha vida é na pior Faz assim comigo não, paixão, tem dó Eu não aguento mais viver sem essa morena Eu não aguento mais viver sem essa morena Eu não aguento mais viver sem essa morena Eu peguei no sabadão, tinha nada pra fazer Saí de casa cedo, fui parar num bar beber Entrando naquele bar, não queria nem saber Fui gritando pro garçom, hoje eu vou beber beber Eu pedi para o garçom, desce mais uma rodada Lá vem o garçom, com a minha ex-namorada Será que não entendeu, é uma rodada de cerveja Porque acabou foi tudo, a que tinha na minha mesa A rodada de cerveja, a que tinha na minha mesa A rodada de cerveja, a que tinha na minha mesa Alô, meus parceiros, dez e nós que vão Será que o garçom tá mais bem do que nós, garoto? Tá confundindo o estrela aí, meu parceiro E nos teclados, tira o segundo, garoto Bebendo o sabadão, tinha nada pra fazer Saí de casa cedo, fui parar num bar beber Entrando naquele bar, não queria nem saber Fui gritando pro garçom, hoje eu vou beber beber Eu pedi para o garçom, desce mais uma rodada Lá vem o garçom, com a minha ex-namorada Será que não entendeu, é uma rodada de cerveja Porque acabou foi tudo, a que tinha na minha mesa A rodada de cerveja, a que tinha na minha mesa A rodada de cerveja, a que tinha na minha mesa Chegou o fim de semana, a gente tá no meio do mundo Solto na bagateira, 100% vagabundo Tô bebo, tô bebo, dançando corroleto O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Chegou o fim de semana, a gente tá no meio do mundo Solto na bagateira, 100% vagabundo Tô bebo, tô bebo, dançando corroleto O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Se a gente sai, é pra beber Se eu trabalho, é pra beber Se eu tô solteiro, é pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber Se a gente sai é pra beber Se eu trabalho é pra beber Se eu tô solteira é pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber Se abre, abre, abre o porta-mala Aumenta o som aí, desce mais uma gelada Se abre, abre, abre o porta-mala A gente vai dançando junto com a mulher Se abre, abre, abre o porta-mala Aumenta o som aí, desce mais uma gelada Abre, abre, abre o botão da mala A gente vai dançando junto com a mulherada Bota, 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 bota Bora balançar, bota, bota, bota Embora de naudo Só no suica Bota, 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 bota Bota, bota, bota Fim de semana a gente tá no meio do mundo Sou tu na bagateira, 100% vagabundo Tô bebo, tô bebo, dançando com o leto Com o carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Chega o fim de semana a gente tá no meio do mundo Sou tu na bagateira, 100% vagabundo Tô bebo, tô bebo, dançando com o leto Com o carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Se a gente sai é pra beber Se eu trabalho é pra beber Se eu tô solteiro é pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber Se a gente sai é pra beber Se eu trabalho é pra beber Se eu tô solteiro é pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber Se abre, abre, abre o porta-mala Aumenta o som aí, desce mais uma gelada Se abre, abre, abre o porta-mala A gente vai dançando junto com a mulherada Se abre, abre, abre o porta-mala Aumenta o som aí, desce mais uma gelada Se abre, abre, abre o porta-mala A gente vai dançando junto com a mulherada Se abre, abre, abre o porta-mala Se abre, abre, abre o porta-mala Aumenta o som aí, desce mais uma gelada Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho